Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje trago pesquisa de preços das casas Bahia gente, tem móveis para cozinha, eletros, utilidades domésticas, panelas e muito mais se você gosta de pesquisar preços, ver novidades, inscreva-se no canal para me acompanhar todos os dias eu saio também nas lojas, gravo o tour para vocês compararem preços com as pesquisas online e olha gente, tem forno elétrico da Arno, Airfryer 5 em 1, é de 20 litros, tem 1400 watts por 489 ou em 6 de 81,50 Rosinha compacta, 4 peças, 5 portas, Anabella, é um branco com amarelo dela gente, tem com detalhe azul, vermelho, tem várias cores R$ 485,16 ou em 8, de R$ 60,64 se não for inscrito no canal, inscreva-se e se gostar do vídeo, deixa seu like Mesa com tampa MDF, 4 cadeiras, Lupita, R$ 10,99 ou em 10, de R$ 109,90 Fogão Atlas, 4 bocas, Monaco, é o top glass, com mesa de vidro, acendimento automático e Abivolt 869 ou em 6, de 144,83 Armário para lavanderia multiuso com duas portas, serve para colocar na despensa, na cozinha Banqueta Benoá, R$ 275,90 ou em 2, de 87,95 Bancada Balcão, divisor de ambientes, é multifuncional da Multimóveis Maria, R$ 449,90 ou em 7, de 64,27 Cozinha compacta, 4 peças, vem balcão, com tampo, 3 portas de vidro, paneleiro com nicho É a Lara, R$ 872,23 ou em 10, de 87,22 Armário fruteira multifuncional com duas portas, da Multimóveis R$ 199,90 ou em 3, de 66,63 É uma sugestão deixada nos comentários? Eu agradeço a todos que participam Banqueta, gente, com 3 unidades, R$ 299,99 ou em 5, de 60 reais Cozinha compacta, madeza, 100% MDF É a Cordes Gleine, de 8 portas, paneleiro com nicho para forno elétrico, micro-ondas Gente, R$ 1,449,99 ou em 10, de 145 reais Siga a gente também no Instagram do canal ArrobaRuxinha de Tudo um Pouco Lá tem novidades, looks e muito mais E meu dia a dia também, gente Canta Alemão da Viero, com duas cadeiras Napoli R$ 1,025,00 ou em 10, de 102,50 Armário aéreo com três portas, suspenso, nicho Gente, para usar na parede da cozinha, a área lavanderia e muito mais R$ 195,00 e 32,00 ou em 3, de 65,11 Faqueiro Tramontina Búzio Zinox 24 peças, de R$ 109,99 por R$ 81,70 Cozinha completa, compacta, Xangai Plus Multimóveis Essa é branco com preto, mas tem outras cores R$ 959,90 ou em 10, de R$ 95,99 Bancada Balcão Gourmet, é multiuso R$ 309,90 ou em 5, de R$ 61,98 Tem até uma mini adega, gente, para colocar garrafas Cozinha modulada, 10 peças, Hilary Móveis Arapongas, tem o paneleiro, nicho É linda R$ 2,099 ou em 10, de R$ 209,90 Conjunto com duas cadeiras Móveis Reis R$ 399,90 11, de R$ 66,65 Gente, deixa para mim nos comentários De qual cidade vocês nos assistem É tão bom saber de onde vocês nos acompanham E o que está pesquisando Assim eu gravo quando eu for fazer tour Lá na loja da Casa dos Bahia E quando eu for pesquisar no site Aparelho de jantar, 20 peças Oxford, R$ 382,90 11,6, de R$ 63,82 Dele tem azul, amarelo e outras cores Pessoal, mesa de jantar com quatro cadeiras É a Cláudia com aço cromado R$ 1,699 ou em 10, de R$ 169,90 Pessoal, jogo de panelas Tramontina Seis peças com tampa de vidro Com tampa de vidro R$ 329,90 Em 10, de R$ 32,99 Cozinha compacta Quatro peças Arapongas Três portas R$ 329,00 Ou em 5, de R$ 65,80 Balcão para cooktop Forno Uma porta Uma gaveta Teca Grafite R$ 388,65 Ou em 6, de R$ 64,78 Eu quero agradecer aos inscritos A todos que estão chegando Se inscrevendo no canal Que tem deixado seu like, gente Ajuda bastante Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos Para mais pessoas Como eu não ganho de loja Fico muito feliz com o seu comentário E a sua curtida Assim entendo o que vocês gostam E compartilho mais Jogo de jarra Com seis taças Em vidro Caso ambiente R$ 125,90 Ou em quatro De R$ 31,48 Cozinha abartira amazonita Com oito partas Seis prateleiras E três gavetas Nixo para micro-ondas R$ 1138,86 Ou em dez De R$ 113,89 Ela tem, gente Um suporte Para você colocar Altensilhos E porta de vidro Balcão para cooktop Forno R$ 279,90 Um em quatro De R$ 69,98 Nesse vídeo Eu compartilhei muitos móveis Para a cozinha Sugerido por uma inscrita querida do canal Que deixou dicas Lá no nosso Instagram Arroba o rostinho de tudo um pouco Cozinha MDF Nasher Imperatriz Com duas portas Quatro gavetas Cinco prateleiras R$ 1490,55 Ou em dez De R$ 149,06 Olha como ela é linda, gente Tem gaveta com porta talheres E gaveta Que dá para você colocar Potinhos de temperos Refrigerador com Sufrase free Com prateleiras Altura flex 340 litros Gaveta de frutti De R$ 3.099 Por R$ 2.899 Ou em dez De R$ 289,90 Lembrando que eu faço tour Em supermercados Em outras lojas Para vocês compararem preços Mesa Redonda Isabela Gente, é com tampo de vidro Tampo giratório Seis cadeiras R$ 3.150,00 Ou em dez De R$ 315,00 Facilita muito Quando você está servindo O almoço Jantar Que o tampo é giratório Gente, bem bacana Fica aí a dica Cozinha completa Compacta Xangai Plus Multimóveis Essa é branco com fumê R$ 959,90 Ou em dez De R$ 95,99 Se você ainda não for inscrito Inscreva-se no canal Para acompanhar as novidades Deixando seu like Eu entendo que vocês estão gostando E compartilha mais Cozinha compacta Cinco portas Três gavetas Capesberg R$ 1.452,48 Ou em dez De R$ 145,25 Deixa para mim aqui nos comentários O que você quer mais ver no próximo vídeo Se é móveis para quarto Mais móveis de cozinha Ou móveis para sala Eletrodomésticos Ou se vocês querem vídeo só de panelas E eu trago para vocês E cama, mesa e banho também Com jantos para sala de jantar Quatro cadeiras E a mesa com tampo de vidro R$ 889,90 Ou em dez De R$ 88,99 Cozinha completa safira Com balcão R$ 2.269,99 Ou em dez De R$ 227,00 Mesa de jantar Madeza com seis cadeiras R$ 1.049,99 Ou em dez De R$ 105,00 Cozinha Madeza Enns Com balcão R$ 1.389,99 Ou em dez De R$ 139,00 Cozinha Mesher Master Sete portas Duas gavetas E nove Prateleiras R$ 1.471,55 Ou em dez De R$ 147,16 Tem até uma mini adega Gente No aéreo Olha isso Essa é a cozinha completa Madeza Emily Com armário e balcão Treze portas E uma gaveta R$ 1.539,99 Ou em dez De R$ 154,00 Mesa para sala de jantar Com oito cadeiras Tampo de vidro Onyx R$ 1.999 Ou em dez De R$ 199,90 Cozinha completa Madeza Topazio Armário e balcão E tampo R$ 1.239,99 Ou em dez De R$ 124,00 Cozinha Tatiaya Clean Seis portas E cinco prateleiras Quatro gavetas R$ 1.639,90 Ou em dez De R$ 163,99 Cozinha compacta Multimóveis Calabria 4 peças R$ 1.289,90 Ou em dez De R$ 128,99 Agradeço também A todos Que têm compartilhado Os nossos vídeos Para que alguém conheça O canal Tinha de tudo Um pouco Cozinha Tatiaya Exclusiva Cinco peças Três portas De vidro R$ 2.371,10 Ou parcelado Em até dez Vezes De R$ 237,11 Lembrando Gente Que mais cedo Eu compartilhei Vídeos curtos Com Cozinha Tatiaya Azul Tem aqui no short Gente São vídeos curtos Do YouTube Cozinha modulada Cinco peças Karen R$ 1.499,00 Ou em dez De R$ 149,90 Cozinha compacta Madeza Marina R$ 1.499,99 Ou em dez De R$ 150,00 E é isso Que eu pude mostrar Para vocês Espero que tenham gostado Muito obrigada Por ter assistido E até o próximo vídeo